Olá, bom dia! Sejam bem-vindos em mais um workshop da Light Hat, o poder das cores bonde. Hoje será um dia inesquecível. Brinca! Aí vai lá! Brinca! Let me say you jump! Brinca! Brinca! Aí vai lá! Todo bruto! Let me say you jump! Brinca! Aí vai lá! Brinca! Brinca! Aí vai lá! Todo mundo! Let me say you jump! Brinca! 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 Aí vai lá! Todo bruto! Let me say you jump! Brinca, aí para irá Brinca, let me say you jump Brinca Brinca, aí para irá Todo bruto, let me say you jump Brinca, 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 aí para irá Todo bruto, let me say you jump Brinca, aí para irá Brinca, let me say you jump Brinca Brinca, let me say you jump 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 FIRE! Everybody FIRE! FIRE! Riga! Aíba ya! No, no, no! Let me see you jump! Prepárate! Let me see you jump! Prepárate! Brinca! Aíba ya! Todo el mundo! Let me see you jump! Brinca! Aíba ya! Brinca! Let me see you jump! Brinca! Brinca! Aíba ya! Todo el mundo! Let me see you jump! Hire! Hire! Everybody FIRE! Hire! 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 Aí vai, 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 vai Vamos ver o chão Preparate Vamos ver o chão Finalizamos mais um workshop O Poder das Cores, segunda edição Junto com o nosso hairstylist Divino Fernandes Fernandes, obrigado Foi um sucesso o nosso workshop Agradecemos de condição O trabalho que foi realizado aqui hoje As clientes saíram super satisfeitas Muito obrigado Eu que agradeço É sempre uma grande honra trabalhar com você E trabalhar com os produtos Light Hair Que é de primeira linha Foi muito bom Você que não veio perder o nosso evento Foi maravilhoso Eu agradeço a oportunidade Espero estar presente em outros eventos Muito obrigado Tá certo Vem novidade por aí Já estamos preparando a terceira edição Para vocês Se preparem Porque Light Hair Luz para seus cabelos E aí 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 E aí